Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje eu vou trazer mais um vlog pra vocês lá da casa do Ítalo. Hoje a gente vai lá gravar, ver algumas coisas que estão acontecendo de novo, a gente vai de noite, cara! Mas enfim, muito obrigado! Hoje eu acabei de ver, a gente chegou a 22 mil inscritos e eu tô muito feliz por isso. Se você não viu o meu último vídeo lá no canal, eu fiz um vídeo bem simples pra vocês, infelizmente. Gente, conforme for passando o tempo eu vou fazendo outros vídeos pra vocês, referente aos recordes de meta lá pra vocês, beleza? Então eu fiz um vídeo ontem especial de 20 mil inscritos pro canal e hoje a gente vai lá na casa do Ítalo de noite, de novo, infelizmente. Eu tô me arrumando aqui e tava jogando um GTAzinho de labs, mas enfim, quando eu chegar lá na casa eu mostro as coisas pra vocês e eu vou ver se eu consigo dessa vez fazer um pouquinho de frente, não já chegar lá e gravar na casa. Eu vou tentar gravar algumas partes indo no caminho, não vou mostrar lá na rua dele, mas eu vou mostrar algumas partes do trajeto pra vocês até chegar lá na casa dele e tudo mais. Beleza, galera? Se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Que isso ajuda bastante e eu quero que o canal continue crescendo com a ajuda de vocês também. Galera, outra coisa, desculpem também por não estar comentando, respondendo, na verdade, todos os comentários. São muitos comentários que chegam nos vídeos, não só dos vídeos recentes, mas dos outros também. Então fica muito difícil de responder geral, beleza? Mas assim que eu puder eu respondo todos lá pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo e tudo mais também. Beleza, galera? Então eu já dei uma muita enrolada aqui pra vocês e eu espero vocês logo logo. Falou? Valeu! Fala, galera! Beleza? Chegamos aqui na casa do Ítalo agora. É bom, de costume, a piscina dele tá verde, tem uma cadeira logo ali. E, bom, o clima tá meio chuvoso. Aqui a gente tem o Matheus. Oi, galera! E aí, galera, beleza? Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Matheusinho! E o clima tá chuvoso, então, da última vez a gente veio aqui de noite... Caraca, olha aquele bicho lá em cima, mano, ó, grande. Onde, mano? Lá aqui, ó, nesse coqueiro aqui do meio, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aí agora, galera, mas... O que é aqui, ó, velho? Olha lá, ó, andando lá. É mesmo! É um corvo? É um corvo, mano. Galera, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, a câmera é muito zoada, não dá pra colocar na câmera da frente. É, não sei se dá pra vocês verem. Mas tem um corvo ali. É, é um corvo, mano. É um corvo, galera, na boa. E, bom, o Ítalo, ele tá lá na frente. A gente não gravou nada lá dentro da casa ainda, mas tá escurecendo, o clima tá meio nublado, a piscina ainda continua verde. E é isso aí, galera. Quando a gente entrar lá na casa, eu filme mais um pouquinho pra vocês e... Tchau, 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 tchau. Galera! O clima tá tenso. As coisas estão complicadas aqui, porque... O problema é de estar anoitecendo. E outra, vai chover. Tá chovendo já. Olha o tempo. Não! Olha o tempo Como tá fechando, galera E, meu A gente acabou de chegar aqui E outra coisa O problema é que já pensou se acabar a energia Meu, tá dando uns relâmpagos Monstruosos aqui, galera Então, tipo A gente não sabe Se vai chover muito forte Mas pelo clima, óbvio, né Dá pra Saber que Vai chover pra caramba Mano, por que você acha que eu ando era vivo e desfocado? Mano, não fui eu, velho Não é possível, eu tenho a mão no celular Galera, a luz apagou aqui Tô com o celular Tem alguma coisa aqui, urso Eu tô com o celular filmando aqui Colocando flash O celular travou, mano Travou? Puta que eu pari Não tem espaço pra mão lá, bicho Calma, velho, calma, vai nessa porta lá Nossa, eu não achiquei, velho Mano, tem alguma? Ô, olha isso Eu tô tentando baixar a porta Mano, Gabriel O que? Tocou? Mano O que aconteceu, cara? Mano, para, não zoa não, caralho O que é isso? Foi na porta, eu acho, velho Foi na porta, foi aqui na porta Mano, não zoa, para Foi nessa porta aqui, mano Foi aqui, mano Abriu, então? Abriu, abriu Eu ouvi um barulho aqui atrás Foi aqui, mano Foi nessa porta aqui Caraca, mano O que aconteceu, velho? Não sei Mano, eu tô com puta medo, velho Galera, o Gago, velho Gago Gago Ô, Gago Ô, Gago Galera, o Gago, o Gago Mano, mano Cadê o Gago? Ô, Gago O Gago tá no chão ali, mano Ô, Gago, o que aconteceu, velho? Ai O que foi, Gago? Mano, o que aconteceu? Gago O que foi, Gago? O que foi, Gago? O que aconteceu, Gago? Responde, Gago Na boa, mano Tá doendo, cara Não brinca O que aconteceu, mano? Ô, eu vi lá O oço, não tem nada, mano O que aconteceu, Gago? O que aconteceu, Gago? Fazer, velho Eu vi o oço, não tem nada Não fico muito longe Mano, o Gago tá tremendo aqui, galera Gago O que foi, mano? Meu peito, tá doendo, mano Não consegue levantar, não, mano? Ô, Matheus, ajuda ele aqui, mano Foi do nada, Gago Foi do nada? Levanta Não, quero água, velho Peraí, peraí, calma Mano, tá sem água a casa, mano Vamos lá, vamos lá Levanta aí, vira aqui Ô, eu tô achando Calma aí O meu cabecinho tá me levando O que aconteceu, velho? O Magulho não me empurrou Pô, tá ligado quando você sente o bagulho nas costas, assim, mano? Gabriel, presta atenção Eu tô meio ouvindo, mano Sabe o quarto? Eu tô meio ouvindo, velho O quarto? Ô, vambora, mano Sabe o quarto? Hã? Você viu que a gente viu o bagulho lá, o menino gritando? A gente não foi mais lá no quarto Mano, eu não vou lá, mano Nem vamos É, melhor, né? Fé, pros vamos? No quarto? É Fica aí, então Vamos lá Ô, Gabriel, vamos jogar A gente põe no coisa Tá claro ainda Não tá tão escuro na casa É, mano O ruim é ser escuro sem mais Vamos ficar sem luz Vai atrás dele Não é bom, mano Vem lá, velho Sério, isso, mano Sério Caraca, viu, galera Tá chovendo Mano, é muito estranho Eu tô gravando mesmo Eu tô gravando mesmo A gente chovendo Eu tô vendo Não acordei É pra você, né, velho É o quê? Isso foi o pior De certeza, mano É o quê? É a terceira vez, já, mano Não, fui eu o quê? É sério Sendo que ele tava com força, mano Mano, eu tava do lado do Do papel, mano Tava eu, o mulherão Todo mundo ali, ó Olha o que aí, mano Olha o final de mim, galera Olha o meu filho, filho Mano, já veio pela lá Poxa, o absurdo Era de churdo Pô, aí 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 Caraca Vamos aí, galera Deixa eu ir na frente Eu não cortei até agora a imagem, velho Caralho, cara Mano, os caras já estão lá dentro O Matheus e o outro Ô, não tá abrindo, velho Calma Não tá abrindo Não tá abrindo, velho Mano, tá escuro, galera Mano Mano Mano, tá abrindo, velho Mano, tá abrindo, velho Mano, tá abrindo, velho Mano, tá abrindo, velho